Seu Tintin já limpa a mato Bom dia, Seu Tintin Bom dia, tudo bem? Tudo bem Seu Tintin, você está atrasando um pouquinho, viu? Essa hora para limpar a mato? É porque o Seu Tintin está dando comida do bordo, né? Mas, Seu Tintin O Seu Tintin faz o que essa hora na roça? Está para limpar a roça, Doninho Seu Tintin é bonichado Mas é essa hora, Seu Tintin? É um jeito, né? Você vai fazer o que na roça essa hora? Seu Tintin está atrasando, viu? Foi dar comida para os bordo, já comeu os bordo dele Aí porque foi dar comida para os bordo Aí é obrigado a chegar tarde na hora, Seu Tintin? É um jeito, né, Dona? As cabanas vai ter hoje, está banhando lá Agora, escuta aqui Que hora o Seu Tintin vai sair daqui? Daqui a pouco, 10h30, vamos embora almoçar 10h30? É, é porque o Seu Tintin almoça cedo, viu? Já tomou café? Não, Seu Tintin tomou café ainda não Só tomou café mais tarde Tem certeza, Seu Tintin? Tem certeza Depois 10h não vai sair daqui, não É se eu já fizer almoço, já que já me xingou fome, viu? Almoço para o Seu Tintin almoçar É, Seu Tintin almoça cedo, viu? Chegou tarde na roça essa hora e já está pedindo almoço? Já, né, Dona? Foi, Seu Tintin? Aqui é bom lixado, hein? É melhor parar o serviço por aqui Porque não vai ter almoço para você, não Já quer parar, Dona? Porque Seu Tintin chega essa hora na roça E já está falando de ir embora Já está falando de almoçar Pois, Seu Tintin? Não vai ter almoço cedo, não Hoje você não vai almoçar, não Vai, vai, Dona Chegou tarde na roça Essa hora E já está falando de ir embora Já está falando de almoçar Quase nove horas, Seu Tintin? Seu Tintin chega às que horas? Seu Tintin chega é tarde mesmo Seu Tintin não pode chegar cedo, não Pois vai trabalhar Mas também não vai receber dinheiro, não Seu Tintin Não vai arretar o bordo ainda Pois, Seu Tintin O negócio está feio para você Você atrasa demais É preguiçoso Não quer trabalhar Nada, Seu Tintin está no trabalhador Eita Eu que tenho que aguentar O horário que você chega Ih, essas costas estão doendo, não Seu Tintin? É, estou mesmo da coluna Quem não vai tomar o remédio? Não, estou tomando Usado de chiparigó Mas Está servindo, não? Está muito bom, não Seu Tintin está mesmo da coluna Vai embora, vai Não precisa trabalhar, não Chega, está dispensando Ela já dá as costas É que o Seu Tintin está verrando aí Dá para aguentar trabalhar o dia, viu, dona? Dá não, Seu Tintin Te dispenso Almoço não vai ter Pagar o dia não vou pagar Quer mandar Seu Tintin embora? Não vai dar não Para trabalhar, não Não está podendo nem andar Imagina limpar o mato É que Seu Tintin está meio fraquinho Seu Tintin é bom deixado Seu Tintin vai limpar o mato Vai não Essa roça aí não vai se limpar hoje não, viu? Seu Tintin está travador Trabalhador, Seu Tintin Se chegou aí na roça Mais de nove horas Aí como é que é trabalhador? Já está pedindo para almoçar Já está falando de ir embora E vai se embora dez Mas também não vai ganhar o dia E a senhora vai pagar o seu Tintin não E nem vai ter almoço Poxa Seu Tintin está lascado desse jeito Trabalha na puça Com as costas doendo Diz que tomou um alixiparigói E não serviu Seu Tintin tomou um cachete Mas não ficou bom não Pois, Seu Tintin O negócio está ruim, viu? Vai dispensar, Seu Tintin mesmo Vou dispensar Pode ir parando por aí Que... Vai, Lernão Está ruim, está ruim esse serviço aí Eu não estou gostando desse serviço não Está tudo mal feito aí Seu Tintin Seu Tintin Seu Tintin A senhora não está gostando não O senhor está cobrindo os pés de mato Não está limpando certo não Eu só tenho que desolim para o Ceboso mesmo É assim mesmo Mas quem é que gosta do serviço Ceboso? É assim mesmo Não, Seu Tintin Pode parar por aí O serviço do senhor está muito feio Muito sujo Não está dando certo não Ó O serviço mal feito é esse aí, ó Não está sabendo fazer nada, Seu Tintin Só desse jeito, dona Seu Tintin vai se embora Seu Tintin vai Ah, as costas doendo Mas limpa mais um pouquinho Só mais um pouquinho Que puta que Você tem que preguiça sua é essa Poxa Eu falei Ir embora É modo de falar Não é obrigado ter colocado A enxada nas costas não Seu Tintin Deixa você ser preguiçoso Agora preguiça aí tem muito Agora para almoçar é com você mesmo, né Ah, pois, Seu Tintin Está dando certo não De jeito nenhum Seu Tintin Não vou gravar em nós não, dona Preguiçoso, Seu Tintin Eita, só tem o que Seu Tintin, vocês vão chegar agora, né Olha, só pensa em fumar Só pensa em comer Só pensa em sair do serviço Não pensa em trabalhar, Seu Tintin Mas eu estou trabalhando, dona Olha, Seu Tintin Ó, olha para mim Se você quer saber de uma coisa Vai embora daqui, vai Vai, vai, vai O serviço está mal feito Eita, não gostando Eu gostando do serviço do senhor, não Pega sua enxada e sai daqui Vou chamar o trabalhador Porque essa aqui não está dando certo não Vai, pega Pelo amor de Deus Não está dando certo não As costas doendo Vai tomar um remédio Para melhorar dessas costas Não tem que desculpar nada não Eu que agradeço pelo serviço Malfeito que o senhor fez Ainda não tem que desculpar nada não Ainda não tem que desculpar nada não